E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E um vídeo impressionante foi postado no YouTube essa semana. Um morador da Nova Zelândia que anda por aí com uma câmera no carro, as chamadas Dashcans, ele conseguiu filmar a queda e explosão de um meteoro. O vídeo é muito rápido, são apenas 8 segundos, mas é muito legal ver o efeito que a explosão causa. Quando ele explode, ilumina todas as nuvens em volta e o efeito visual é muito bonito. O acontecimento foi nessa última quarta-feira, dia 11, claro, na Nova Zelândia. Para quem quiser ver o vídeo completo, com áudio e tudo mais, o link vai estar na descrição. Não sei se vocês já ouviram falar da empresa Mars One, mas ela pretende levar os primeiros humanos a Marte. A previsão é que isso aconteça dentro de 10 anos. Só que o projeto dela é não trazer os humanos de volta, levar eles para lá e eles vão ficar morando lá o resto da vida. Porque a missão de volta é muito complicada. Inclusive a NASA já estuda isso há mais de 20 anos e até hoje não conseguiu. Então o projeto deles, o objetivo deles é levar duas frotas com humanos e deixarem eles lá para estudar em Marte e tudo mais. Claro que não vai ser feito de qualquer forma, já tem um cronograma, vai ter uma missão exploratória que vai acontecer em 2018. Em 2020 eles vão levar um rover, que é um veículo espacial para estudar as condições do planeta, se há água e a composição do solo. Em 2022 eles vão levar equipamentos como painéis solares e entre outras coisas. E se tudo der certo, em 2024 os humanos vão sair em direção a Marte. E a viagem vai durar mais ou menos 7 meses. E o custo de tudo isso que eu disse para vocês vai ser de mais ou menos 6 bilhões de dólares. Bom, esse foi o Tech News com informações mais nerds. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho